Um latrocínio foi registrado na cidade de Vera Mendes. Um homem, coitado, reagiu a um assalto e foi morto com três tiros. Três tiros? O cara botou pra matar, né? Botou mesmo pra fechar. Os detalhes ao vivo com o repórter Danilo Eliezer. Danilo, quem atira três vezes? Porque vamos supor que o cara reaja numa situação de assalto, ele atira. Não sabe até correr, mas três vezes botou pra matar. Negócio complicado. Tá com você, Danilo Eliezer. Boa tarde. Oi, Beto. Boa tarde. Com certeza, né? Quem atira três vezes numa pessoa já atira pra matar mesmo. E é por isso que a polícia tá trabalhando na linha investigativa de latrocínio, mas também não descarta a possibilidade de o crime ter sido premeditado aí. Visto que esse homem, a vítima de 54 anos, identificado como Miguel José de Souza, ele era bastante conhecido ali na região do município de Vera Mendes, e também, principalmente pelo fato de ele ser filho de um ex-vereador lá do município, e também irmão de um outro ex-vereador lá no município. Esse caso aconteceu na manhã da segunda-feira, após a feira de agricultura familiar lá do município. A feira aconteceu no final de semana, no sábado e no domingo, e quando foi na segunda-feira, a equipe estava fazendo a finalização da feira, fazendo o fechamento do caixa, fazendo a contabilidade ali de tudo que foi arrecadado em vendas durante essa feira de agricultura familiar, que já é uma feira tradicional lá na zona rural do município de Vera Mendes, quando dois homens chegaram para fazer esse assalto, anunciaram um assalto, e eles estavam vestindo camisas, umas fardas de uma empresa de energia, ou seja, eles chegaram disfarçados para chegar até o alvo deles, que foi o seu Miguel José, de 54 anos, que ele era colaborador da associação que estava organizando essa feira de agricultura familiar. No momento do acidente, do acidente não, do crime, né? No momento desse crime, quando aconteceu, o seu Miguel estava limpando a área ali, onde ocorreu uma grande festa da agricultura familiar, e esses bandidos chegaram falando que seria um assalto, e como o homem reagiu, eles acabaram dando três tiros no homem. O homem ainda chegou a ser socorrido, foi levado para o hospital de Itainópolis, mas acabou morrendo no meio do caminho. Um outro homem que estava no local no momento do crime, ele acabou sendo atingido também por um tiro no pé, mas foi socorrido, levado para o hospital regional aqui do município de Picos, e hoje ele passa bem. Hoje a nossa equipe esteve na delegacia da Polícia Civil aqui do município de Picos, e conversamos com a delegada regional aqui do município, que esteve lá em Vera Mendes acompanhando o caso. Ela era a plantonista no momento que recebeu essa ocorrência, e foi lá averiguar. Vamos ouvir o que ela falou sobre esse assunto. O que aconteceu foi um assalto. A vítima que veio a óculos reagiu, quando os assaltantes solicitaram, pediram o dinheiro, exigiram o dinheiro e ele reagiu com o ciscador que ele tinha. Estava limpando o pátio da sede da associação onde tinham acontecido as festas. E como ele reagiu, os assaltantes desferiram três disparos contra ele e um contra a outra vítima, que graças a Deus não veio a óculos. A que veio a óculos se chama Miguel, e a que está com vida, a que sobreviveu, se chama Luiz. Levaram 30 mil reais. Todo o apurado da Feira da Agricultura Familiar, e essa feira é realizada com produtos da agricultura local. A associação de moradores se reúne para fazer esse evento. E também teve as festas no período da noite. A divisão de homicídios de picos, que é a delegacia responsável pelas investigações, vai fazer a investigação de seguimento. Pois é, Beto. Agora a DFHT aqui do município segue as investigações. Eles não deram muitas informações para não atrapalhar as investigações, mas estão atrás do sustento. E a gente continua analisando qualquer nova informação. Eu volto aqui com você. Agora eu volto com você aí no estúdio, Beto. Ok, Danilo. Muito obrigado. Mataram o cara. Três balaços no rapaz. 30 mil reais levaram, viu? Os vagabundos. É, o Piauí está um estado realmente perigoso no que diz respeito aí à ação dos bandidos. Matando as pessoas para roubar. Três tiros contra esse cidadão, os pêsames da família. Uma outra pessoa teria sido baleada também nesta ação. E o montante de 30 mil reais foi roubado, né? Coisa de doido, viu, meu amigo? O bandido aí tudo doido por dinheiro. Dinheiro fácil, tiro mole. Um montante razoável, né? 30 mil contra, hein, pai? Respeita 30 mil, né? Tu é doido. Isso aí eles pegam, vão transformar isso aí, Edmilson. Em 100 mil. Só comprando droga e vendendo. O mercado da droga aí. Uma esculhambação grande. A ação dos bandidos. A culpa disso aí estar acontecendo hoje, a culpa é do seu deputado federal. O bonitão, que está lá em Brasília, num apartamentozão de luxo. Seu deputado federal. Rapaz, olha, sinceridade. Eu ainda não entendi para que serve um deputado federal no Brasil. Aliás, tem uns políticos aqui, que eu não entendo as coisas. Por exemplo, vereador. Para que serve um vereador? Eu acho interessante o negócio dele. Eu não vejo esses vereadores fazendo cora nenhuma aqui em Teresina. E é, você não vê, pá. Agora um deputado federal não tem coragem de fazer uma lei, procurar se reunirem. Eles são desunidos, esses caras, né? Eu acho que eles só se unem lá em Brasília para tomar uísque, chá. Né? Porque eles são ingleses, né? Vamos tomar um chá. Let's drink a tea. Ai! Vão tomar um chá, vão, sei lá, falar, e aí, quantas fazendas tu tem? E aí, tu cria gado. E aí, tu tem carneiro. Tem caprino, tem caprino? Não sei, porque esses caras deviam se unir e lutar pelo Brasil. O Brasil ainda tem jeito. Mas os caras não querem. Parece que os caras querem que o Brasil continue sendo uma seda do crime. Crime, 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 crime. Crime organizado. Bandido, bala. O Brasil está se tornando um país da bala, meu amigo, véi. É tudo, é na bala. Tudo na bala. Tem que procurar o que esses países avançados fazem. Foi o que eles fizeram, investiram em educação, investiram nas fronteiras para parar com o tráfico de drogas dentro do país. Que as fronteiras do Brasil, elas são um verdadeiro esculhambação. É um dos países que tem uma das fronteiras mais vulneráveis às drogas e ao crime, são as fronteiras do Brasil. Aqui vem droga de todo canto do universo. Acho que até os ETs passam pelas fronteiras jogando drogas nos seus discos voadores. É muita loucura. Muita loucura. Ninguém faz nada com essas fronteiras, esse nosso país vulnerável para o tráfico internacional de drogas. A confusão está aí, ó. É muito triste. Deputado federal, faça valer aí o seu papel. Olha, você não é trabalhador não. Sabe por quê? Porque deputado não é profissão. Profissão é médico, é engenheiro, é lixeiro. Lixeiro é profissão. A jornalista, dentista... Político não é profissão! Não! Vocês não são profissionais! Se fosse, o Brasil era outro. Político não é profissão. Mas que tem vantagem mais do que o trabalhador. Ah, Marito. Tem demais. Somente esse pessoal que vai para Brasília. São bom vivãs. Bom vivãs.